Esgotado o assunto da pandemia, que não vamos evoluir. Regime de recuperação fiscal. Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha. Diga a alternativa, então. O senhor fez uma má escolha. Explique a sua. A minha já é conhecida. A sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Não estou pedindo explicação do regime assinado. Eu quero saber da sua alternativa. Qual é? A sua alternativa trouxe uma dívida de R$ 168 bilhões para os garotos pagarem 30 anos. O senhor acha que está certo? Não é verdade. Mas qual a sua alternativa, candidato? O senhor trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de R$ 168 bilhões. Isto é fato e é verdade. E eu lhe provo. Qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor do que a sua e muito mais responsável com o presente e futuro do Rio Grande do Sul. Ela é melhor. Mas qual é ela, candidato? Completamente diferente, porque vou servir as pessoas e não me servir do Rio Grande num projeto presidencial. Finalmente, um minuto para o senhor. Qual a alternativa ao regime, candidato? Tempo esgotar o candidato Eduardo Leite. O senhor. O senhor. O senhor. O senhor. O que é isso?